Peito de frango recheado, quatro peitos de frango do tamanho grande, bacon em fatias, mussarela fatiada, duas cebolas médias, um potinho de nata, duas batatas, azeite de oliva, curry, sal e pimenta do reino, macarrão pizza, meio pacote do macarrão tipo penny, uma cebola, um vidro pequeno de azeitonas, um sachê de creme de leite, duas colheres de sopa de mostarda, uma colher de sopa de orégano, dois tomates, mussarela ralada, parmesão ralado e sal, sexta-feira muito boa, finalzão de semana, você já pode aproveitar, anotar essa receita aqui, porque é rápido, você vai fazer rápido, é gostoso, você já vai servir ali no final de semana, vantagem dela, custo baixo, tá? E também é rapidez, você faz e pode ficar curtindo a família ali. Então vamos lá, gente, eu vou começar pelo peito de frango, pelo frango recheado, você vai ao mercado e vai comprar o peito de frango não congelado, tá? Você vai comprar ele resfriado, vai ali no açougue, o pessoal tem e você vai comprar, vai pedir para ele colocar os pedaços maiores, os peitos de frango maiores e vamos começar o corte desse peito de frango. Se você ver umas gordurinhas assim, dá uma limpada, uniformiza ele, deixa ele bonito, deixa ele alinhado, para o seu prato ficar bem legal. Vamos lá, presta atenção nesse corte aqui. Faca com corte lateral, você não vai cortar reto, olha, olha só o corte, tá? Outro corte mais para cá, sem atravessar, sem atravessar o filé, beleza? Se você ver que dá para fazer mais um corte entre os dois, porque o meu filé realmente está pequeno aqui, eu vou tentar, para fazer recheio, aí, olha só, consegui. E vamos fazer mais um aqui, só não pode cortar o frango. Vamos lá para o recheio? Vamos nessa? Já estou guardando esse pratinho para ser lavado. E vamos com o bacon e com a nossa muzzarela. Vou deixar aqui do lado. Primeiramente, tempero colocado nos peitos de frango. Por isso que eu já cortei todos para você olhar, né? Tempero, você vai abrir onde você cortou e vai colocar a pimenta do reino e o sal. Vai abrir outra, sal, pimenta do reino. Vai abrir outra, sal, pimenta do reino. Aí, está temperado o nosso peito de frango. Olha, não conseguiu anotar a receita? Não está conseguindo? Dá uma olhada só. Eu tenho o nosso Facebook para você entrar e conversar conosco. E temos também ali no YouTube a receita na íntegra. Forno Fogão, SBT, você olha aí na sua telinha. Está bem informado para você. Estou indo para os comerciais e já retorno com o nosso frango recheado. Não sai daí! Legal, gente! Nós estamos de volta, tá? Mexendo com o nosso franguinho, com o nosso peito de frango já temperado com pimenta do reino e temperado também com um pouquinho de sal. E aqui eu tenho as muzzarelas. Como o corte no frango não fica muito grande, nós vamos cortar as muzzarelas. Fazer um cortezinho nelas assim, tá? Para ficar legal para você poder fazer o recheio. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos colocar uma fatiazinha cortada, né? Às vezes a muzzarela gruda. O bom é você tirar ela da geladeira antes de trabalhar. Olha aí, coloca, deixa ela sair pelas laterais. Aí você vai pegar o bacon, vai cortar do mesmo tamanho que o bacon, as fatias são maiores, né? E vai colocar por cima da muzzarela e mais um pedacinho de muzzarela. O bacon fica no meio do recheio. Olha só! Vamos mais um aqui? Vamos lá? Isso aqui você tem que fazer com calma, com tranquilidade. Abre a muzzarela. O nosso bacon e mais uma muzzarelinha. Viu que fácil, gente? Vamos lá, vamos completar isso aqui. Ele vai ficando dessa forma. Vamos lá! Abrimos a terceira. Muzzarela. Ela tem que sair um pouquinho para as laterais, você está vendo aí, tá? Eu já vou mostrar uma mais fechadinha para que você veja. Que beleza! O bacon e novamente mais uma muzzarelinha aqui. E aí a gente tapa. Vamos para mais uma. Vamos lá, para que você veja certinho. Gente, fica uma delícia. Você vai ver o molho que nós vamos fazer para complementar essa receita aqui. Viu que rápido? Está gostando? Beleza! Vamos lá! Vamos cortar a muzzarela, que já tenho cortada. Vou separar aqui. Dá uma olhada. Aí, vamos lá para o recheio. Você vê que a muzzarela, ela sai fora aqui. Ela tem que sair, que ela vai derreter, vai ao forno. Vamos colocar o bacon. E mais uma muzzarelinha. Você viu que simples, gente? Que coisa fácil que nós estamos fazendo. Olha aí, tem que tirar a muzzarela, senão não dá se você comprou pouco. Tapa. Abre a segunda etapa aqui. Olha o nosso... Nossa pimentinha do reino ali dentro. Vamos colocar o bacon. E mais uma fatiazinha de muzzarela, gente. Eu vou complementar essas outras duas aqui. Vou completar a receita, tá? O recheio. Você já viu como é. E aí, nós já vamos para outra etapa, tá? Eu continuo. Vamos lá! Gente, recheado nossos peitos de frango. Tranquilo, temperado. Vamos trabalhar. Vamos nessa. Primeiramente, eu vou cortar a cebola, tá? Vou cortar ela em tiras para poder colocar no fundo da panela. Assim, ó. No fundo da forma untada já. Esse é o corte aqui. Vamos lá. Vai cortando a cebola na lateral. Assim. E aí, agora, deixa as cebolas aqui, que eu vou trazer a forma. Assim. Agora, a batata. Eu vou ralar a batata aqui, ó. Vamos lá! Beleza, gente. Batata ralada. Eu estou indo para os comerciais. Eu quero que você dê uma olhadinha nas ofertas que nós temos na Ordine. Tainara, dá uma mostrada aí para nós o que nós temos de bom para essa semana na Ordine. Pelapa, Janeiro, tem super queima de estoque, Ordine, presente de hotelaria. Tudo que você já adorava, que tinha um preço super legal, agora ainda mais barato. Produtos com até 50% de desconto. Confira! Panela de pressão MR Cucolida 4,5 litros de R$ 34,99 por apenas R$ 24,99. Conjunto para bolo 2 peças Brinox de R$ 74,99 por R$ 39,99. Conjunto mantimentos decora rosca plazútil de R$ 54,99 por apenas R$ 32,99. Jarra, 750 ml Civi de R$ 7,99 por apenas R$ 3,99. Jarra Estilo Azul 1,5 litro de R$ 9,99 por apenas R$ 5,99. Você não pode perder super queima de estoque, Ordine, presente de hotelaria. Linha profissional, utilidades em geral, presentes, artigos para festa, olha só. E lembrando, a Ordine tem estacionamento conveniado ao lado da Lojas. Vem para cá, Arca Lojas, entre Dom Aquino e Barão do Rio Branco. Viu só quantas ofertas? Obrigado, Tainara. Olha, visite a Ordine, que tem muita coisa ideal, muita coisa boa para a sua cozinha. Estou indo para os comerciais e já retorno com mais receita para vocês aqui no Forno Fogão. Não sai daí, não. Olha, nós estamos de volta. Quero mandar uns abraços para as pessoas que estão conosco aqui no Forno Fogão, sempre nos assistindo. E quero mandar um abraço para a Dona Elisena, bem especial. Aquela senhora que fez o bolo conosco, né? Um beijo para a senhora, muito obrigado pelo carinho. E para os pais, Hilton e Delmira, que estão firmes lá, olhando e assistindo e anotando as receitas do nosso Forno Fogão. Bom dia para vocês, que Deus os abençoe, tá? Muito obrigado pelo carinho. Legal. Vamos lá. Gente, aqui eu já tenho a nossa batata ralada e a cebola que vai ser o fundo, né? A cama. Olha, eu sempre deixo já untados com manteiga ou margarina as nossas formas de trabalho, tá? Existem os sprays agora nos mercados, para próprio para você untar formas, o que você for fazer. É muito bom. Eu aconselho que você compre, se quiser, né? Eu prefiro estar no tradicional, utilizando a nossa manteiga. Eu não coloco óleo de oliva, porque o óleo, ele derrete e cai para o fundo da forma e não deixa untado as laterais. É muito fino. A manteiga já não. Ela se conserva nas laterais, tá? Ela fica como um todo, então eu prefiro ela. Vamos lá. Primeiramente, presta atenção. Cebola. É a cama. Aqui, você vai colocando, ó. Faz a cama com a cebola, tá? Se você ver que a sua forma é maior, você duas cebolas não deu, você quer caprichar na cebola, que a família toda gosta, muito bacana, tá? Cebola já colocada. Agora vamos para a nossa batata. Olha aí. Delapa, não vai sal? Calma, que nós estamos colocando devagar. Olha só. Espalha bem. Espalha legal. E agora, olha aí. Você viu que você uniformizou bem tudo aqui? E agora entra o sal. Olha só. Coloca um pouquinho de sal. Uma boa pitada. E tá muito bom. Tá vendo como ficou o fundo? E agora, gente, com muito cuidado, entram os frangos. Outro franguinho, rapidamente, olha. Olha aí. Tá vendo que bacana? Tô colocando o terceiro aqui, tá? Nesse intervalo, já coloquei o outro no forno, são quatro pedaços. Então, cabe três pedaços aqui, perfeito. Pra não ficar feio o prato, né, gente? Vamos deixar bonito pra você. Agora, um pouquinho de azeite de oliva por cima. Fica muito legal. Bem pouquinho, tranquilo. E já vamos ao forno com essa delícia. Sempre lembrando você, a temperatura é de 180 graus, tá? Temperatura básica aí, 180, 190. E você vai deixar por 15 minutos. Tem que dar um bom cozimento. E agora, gente? Bastante importante essa parte da receita, olha. Vamos lá. Aqui eu tenho a nata. Vou colocar... Numa travessinha, que você possa mexer bem, tá? Vamos colocar o curry. Esse é um tempero bastante forte. Eu quero que você... Prove antes de colocar. Tem pessoas que não gostam. Beleza? E vamos homogenizar. Misturar. Ele vai ficar amarelo. Ele dá um sabor muito especial nos pratos que você faz. É um tempero indiano, né? Você encontra com facilidade nas gôndolas de mercado. Vou colocar um pouquinho mais. Ele não deu a coloração que eu quero. É mais ou menos uma colher rasa de sopa. Não coloca ela cheia, não, tá? Olha, amarelou do jeito que eu quero. Estou mexendo bem. O nosso molho para trabalhar ali. Está prontinho. Vamos lá para outra receita. Deixamos ele descansando. Porque quando aquele prato sair do forno, eu vou colocar esse molho por cima. E vou retornar ao forno ali por mais uns 10 minutos. Para que fique bem bonito, bem legal o prato que você está fazendo aí na sua casa. Vamos lá. Deixa eu deixar essa minha travessinha aqui. Primeiramente, estou pegando o pene. Se você quiser pegar o pene do tipo integral, é ótimo. Ele é mais escuro. Ele não tem essa coloração da massa com ovos. Mas você pode fazer. Eu acho bastante saudável também. E aqui eu tenho água quente fervendo. Colocamos um pouco de óleo. É bastante importante, viu gente? A água está fervendo quando você for colocar a massa. E aí? Uma bela pitada de sal. Duas belas pitadas de sal. Beleza? E agora? A massa aqui para dentro. E vamos deixar aqui? Beleza? Show de bola, né? Olha gente. Gente, a massa tem que estar cozinhando e você cuidando, mexendo. Olha, eu tenho uma grande preocupação comigo mesmo. Sabe no quê? No meu sorriso. Na minha apresentação para vocês. E você pode ter um belo sorriso. Está em tempo. Está na hora. A Odonto Clinic tem aí para você esse tratamento. Dá uma olhada no recado que eu tenho da Odonto Clinic para você. Tenho certeza de que você quer ser feliz em 2017. É ou não é? E só é feliz quem sorri. Então imagine só juntar profissionais de altíssimo nível e uma estrutura ultramoderna. Tudo isso a favor da sua saúde bucal, do seu bem-estar, do seu sorriso. E é claro que estamos falando da líder no Brasil, Odonto Clinic. Veja a estrutura que espera por você. Isso tudo é que tem feito da Odonto Clinic a número um em implantes em todo o país e aqui em Campo Grande. Você vai se impressionar com a qualidade da Odonto Clinic. Materiais importados, tecnologia de ponta, tudo resultado de muita pesquisa. A Odonto Clinic é completa. Tem tudo para atender bem você e sua família. A Odonto Clinic é o lugar certo para você trocar aquela sua dentadura velha por implantes modernos. É mais rápido e simples do que você imagina. Olha só. 0800 200 9006 ou no Whats 993 44 33 33. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. Agende a sua consulta, a sua avaliação que é top de linha, é muito 10. Eu estou indo para os comerciais e já estou de volta aqui com mais receita para você. Não sai daí não. Olha, nós estamos de volta. Vou começar outra receita interessantíssima para você. É a segunda do dia aqui dentro, gente. Eu estou sentindo esse aroma maravilhoso, gostoso. Aqui está o frango, né, que você já viu. Gostou? Vai fazer na sua casa? Então, beleza. Hoje está um dia bastante especial para mim aqui no estúdio, hein? Estou recebendo visitas e eu gosto. Vem para cá, Melanie. Chega aqui, minha filha. Tudo bem? Mas olha que moça bonita, gente, que veio me visitar. Obrigado por estar aqui nos estúdios do SBT, do Forno e Fogão. Vem para cá comigo. Agora eu vou te colocar numa fria. Você vai me ajudar a cozinhar. Não é fria, não, Melanie. Melanie, fala um pouquinho de você. Você estuda em que escola? Carrossel e do Campo. Beleza. Manda um abraço, um beijo para a tua professora, para os teus coleguinhas lá. Eu amo muito vocês e... Eu tomara que eu passe de ano que vem. Mas claro que vai passar. Opa! Mas olha, você está com que idade? Vou fazer 12. Vai fazer 12? Puxa vida! Ela é bem maior que eu. Eu que estou pequenininho demais aqui. Olha aí, ó. E que dia que você vai fazer aniversário, Melanie? Dia 29 desse mês. Dia 29. Quer dizer, nós vamos ter bolo. Vou estar lá. Vou estar lá? Vai me convidar ou não? Se tiver festa, vai. Ah, nós vamos fazer uma festinha. Vamos lá. Melanie, que bom que você está aqui. Estou feliz, estou contente. Você me ajuda? Ajuda. Você sabe cozinhar? É, na medida do possível. Ah, o que você faz de gostoso? Aí nós vamos mexendo aqui. Vamos lá. Pega a sua colher. Eu vou colocando aqui. Deixa eu pegar uma colher aqui também. Quando eu começar a colocar os ingredientes, você vai dando uma misturadinha para mim, tá? Tá. Primeiro vamos colocar o tomate. Então você vai me contando. Você sabe cozinhar? Sei. O que você sabe fazer de gostoso? Olha, arroz, escondidinho. Ah, escondidinho do que, Melanie? De carne moída. Eu já fiz de frango também. Deu certo? Deu. A turma comeu mesmo? Comeu. Mas tem que me chamar, né? Se não me chamar, não adianta. Vamos lá, então. Vai mexendo aí para mim. Nós colocamos o tomate, né? Esse prato, você só de trabalhar comigo aqui, você já vai aprender e já vai poder fazer em casa. Tá bom? Uhum. Então colocamos o que aí? Cebola e tomate. Cebola e tomate. Beleza. Olha, aqui eu estou colocando a azeitona, Melanie, com caroço, tá? Você pode ter a opção de comprar a azeitona já descaroçada e cortada em fatias. Fica bom também. Beleza? Agora vamos colocar esse ingrediente, a mostarda. Aqui temos duas colheres. Beleza? Pode misturar bem, pode homogenizar isso aí. Vamos lá. Ô, auxiliar joia que eu arrumei, hein, gente? Estou contente. Você, se quiser participar conosco, eu cozinho na sua casa, que eu estou agradecendo pela visita dela aqui, me ajudando. Mas se você quer, entra no Facebook, entra em contato com a nossa produção, nós vamos até a sua casa fazer a sua receita de família, tá? Show de bola. Vamos lá. O creme... Não, aqui eu tenho nata, não é creme de leite. Eu peguei uma nata que é diferente, ela é mais molinha. Você vê que fica legal, né? Pode homogenizar bacana. Vamos colocar um pouquinho de sal? Vamos. Vamos nessa? Beleza. Aqui é ela que está mandando, não sou eu não. Posso colocar mais uma pitada, mais ou menos, tá bom? Duas. Mais ou menos. Vamos lá, vamos nessa. O E dela é uma e meia. Vamos lá. Uma e meia. Beleza. Está bem misturado, Melanie? Tá. Orégano. Você pode colocar uma colher de orégano sem medo de ser feliz, hein? Já que nós estamos falando em penne pizza, tal, assim, vamos colocar o penne. Você sabe que prata é esse? Eu nem te falei, né, Melanie? Não. É uma pizza de macarrão. Bacana, né? Vamos lá. Vamos lá, o penne. Esse aqui é um grande segredo, ó. É bastante mussarela ralada, viu? Pra ele ficar cremoso, pra ter cremosidade dentro do assado lá. Legal? Queijo parmesão. Esse aqui eu vou deixar o final, vou deixar você colocar. Põe assim, ó, toma. Tá gostando? Tá aprendendo esse prato? Tá. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso? Vai chegar em casa e vai fazer, vai ver os ingredientes e fazer pra família? Show de bola. Vamos lá, então, ó. Beleza. Gente, aqui tá no jeito. Vamos transferir? Espera aí. Espera aí, eu vou pegar aqui, então. Melanie, vai me contando, então. Vamos lá. Vamos transferir. Você que tá cursando que série na tua escola? Vou pro sétimo. Sétimo. Bacana. É comportada? É comportada? Tá. Eu, ó. Eu quero que seja comportada. Que seja bacana. Que seja a melhor aluna da tua sala. Eu quero isso aí. Quero poder falar aqui, ó. A minha visitante é show de bola. Vamos lá. Aí nós colocamos aqui. Você viu que a forma tá untada com manteiga, tá? Pra não grudar. Queijo à vontade. Isso aqui fica gostoso que você nem imagina, viu? Você vai provar comigo hoje. Você vai comer as comidas que tem aqui no forno e fogão. A não ser que você não queira, né? Ou quer? Eu quero. Beleza. Você tem irmãozinhos, irmã? Ou é sozinha? É filha única? Sou filha única. Beleza, né? É comando a casa, né, gente? É ela, a rainha da casa. Eu queria ser filho único. Eu tenho um outro irmão. É tudo dividido, né? O cara quer ser até... Ô, mano, um beijo pra você aí, viu? Tô brincando. Tô falando aí. Vamos lá. Aqui tá pronto. Beleza. Aprendeu o prato? Entendi. Viu que moleza? Viu. Pessoal, eu tô levando ao forno. Tô muito feliz da visita, tá? E a gente volta já com o prato montado, com os pratos aí lindos que eu vou fazer pra vocês. E a minha convidada vai degustar esses pratos aqui do forno e fogão. Bacana? Lembrando você, mande mensagem pra nós. Participe conosco no programa. O programa é seu. Beleza? Vamos lá, então. Vamos pro forno? Já voltamos aí. Vamos lá. Sempre temperatura 180 graus, tá? Bacana. É uma temperatura que não vai queimar. E eu vou tirar o nosso frango aqui, porque ele vai com creme. E vou retornar ao forno aqui por mais 10 minutinhos. Vamos lá. Olha os pratos terminados. Minha convidada tá aqui, disse que tá com água na boca, né? Falou que vai comer. Vai comer? Vou. Eita, nós. Vamos lá, então. Ô, meu, vamos dar uma provada, ver se ficou legal? Vamos. Então vamos. Vamos junto comigo aí. Vamos lá. Eu vou ficar olhando pra você, porque se você fizer cara feia, aí complicou. Aí eu já vou... Olha, gente. Muito saboroso. Quero que você faça aí na sua casa, final de semana, né? Vai fazer esses pratos? Vou. Tá gostoso mesmo, meu? Tá. É só esse pouquinho pra você comer. Não é pra comer mais, não. Deixa aqui, entendeu? Que eu vou comer os dois pratos. Mentira, esse prato é seu. Olha, quero te agradecer por vir aqui no programa, viu? Obrigado pelo carinho de estar conosco aqui. E obrigado por falar comigo lá no mercado, né? Quero que você dê um recado aí. Deixa um recadinho pro meu telespectador. Assista sempre o Forno e Fogão. Forno e Fogão. Bacana. Olha só. E o que mais? Que é muito legal. Eu assistia muito, só que eu comecei a parar assistir porque sou do de manhã. Mas aí tem um jeitinho. YouTube. Entra no YouTube e vê as receitas completas. Verdade? Verdade. Show de bola. Beijo grande pra você. Deus te abençoe. Obrigado por estar comigo. Show de bola! Meu! Tchau, tchau! Vamos comer? Vamos.